Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemonhando e hoje é dia de eu mostrar pra vocês o meu book haul do mês de março de 2020 Gente, tô empolgada pra esse book haul, que tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês não sei se vocês se lembram, no mês passado, no book haul de fevereiro eu disse que tinha alguns livros pra chegar ainda, que eu comprei em fevereiro mas foi no finalzinho, então não deu tempo de eu incluir no book haul de fevereiro tá tudo aqui, no mês de março, e tá tudo misturado, tá bom? eu não sei qual que eu comprei em fevereiro, qual foi em março o fato é que esses todos chegaram em março começando por um livro que eu recebi de parceria o Redemonhando é de novo parceiro da Companhia das Letras, do grupo Companhia das Letras e eu fico muito feliz, porque realmente é uma das editoras que eu mais gosto vocês sabem que eu leio muito as coisas da Companhia das Letras e dos selos também da Companhia e nesse caso, veio um livro da Zahar, que agora faz parte também da Companhia o livro Alexandre o Grande, do Thomas R. Martin e do Christopher W. Blackwell o Thomas Martin é professor titular do Departamento de Letras Clássicas numa universidade em Massachusetts, nos Estados Unidos e o Christopher Blackwell é professor titular do Departamento de Letras Clássicas na Carolina do Sul, numa universidade na Carolina do Sul e eles escreveram essa biografia, que eu mais gostei, que ela não é muito grande do Alexandre o Grande, que foi um imperador, um conquistador na época da Grécia Antiga e na verdade ele muda a periodização da Grécia Antiga a partir do momento em que o Alexandre o Grande e seu pai, Felipe II dominam os povos gregos, porque eles são macedônicos na verdade então quando cria-se o Império Macedônico, a partir daí a gente muda para o período helenístico da história grega então foi mesmo um político divisor de águas na história ocidental e como eu estou estudando muito os povos gregos por conta da filosofia antiga eu acho que vai ser incrível esse livro lá no Parque Vicentina Aranha, aqui em São José dos Campos que é onde acontecem os encontros do piquenique literário lá no parque sempre tem alguns pontos de troca de livros são maletinhas, como se fossem caixas, né? onde ficam livros que as pessoas deixam lá e você pode ir lá, dar uma olhadinha, ver se algum te interessa deixar outros livros lá e foi exatamente o que eu fiz fui nas maletinhas e tinha dois livros que me interessavam eu trouxe, um deles é o Diário de Zlata A Vida de uma Menina na Guerra da Zlata Filipovic pela Companhia das Letras é um livro usado, já antigo é um daqueles relatos de guerra escritos por crianças em diários e esse é um dos principais junto com o Diário de Anne Frank aqui a sinopse diz Zlata tem 11 anos e vive em Sarajevo mantém um diário onde vai registrando seu cotidiano mas a guerra eclode na ex-Iugoslávia e rompe no Diário da Menina as preocupações do dia a dia desaparecem diante do medo, da raiva, da perplexidade o universo de Zlata desmorona e é bem legal, tem fotografias coloridas porque se passa nos anos 90, né? esse diário então já tem fotografia colorida diferente do Diário de Anne Frank e fala sobre uma guerra que a gente tende a ignorar a Guerra da Iugoslávia e o outro que eu peguei lá faz parte dessa coleção Biblioteca Época personagens que marcaram época esse aqui fala sobre o JK Juscelino Kubitschek, um dos presidentes brasileiros escrito pela Marlene Cohen é um livro também cheio de ilustrações e eu já tenho o do Getúlio Vargas então eu achei que seria interessante ter também esse livro falando sobre outro presidente no caso o JK aqui nenhum deles é ele aqui é Castelo Branco e Costa e Silva presidente já do período da ditadura militar ganhei de presente do meu primo Maurício e da namorada dele, Ale, Alejandra Alejandra é colombiana e de vez em quando o meu primo e ela vão pra Colômbia pra visitar a família dela e aí eu encomendei pra eles um livro de autora colombiana eu queria um romance, um livro de ficção de autora colombiana e eles me trouxeram olha este livro que lindo Pecado da Laura Restrepo eu amei essa capa eu acho que essa tarja aqui eu consigo tirar porque ainda tá no plástico mas olha esse desenho de capa pelo amor de Deus e eu acho que é um livro que vai tratar dessa questão do pecado, da culpa tem um assassino tem um adúltero tem um casal incestuoso então sempre vai tratar desses temas mais tabus e eu já ouvi muitos elogios pra Laura Restrepo eu tenho aqui no meu na minha estante um livro dela chamado Delírio traduzido pro português e agora esse aqui que é tá na língua original em espanhol e eles me trouxeram também um marcador de páginas que eu achei lindo e que eu fiquei com vontade de ler o livro inclusive Las Libertadoras Mujeres en la Independencia de América e parece que esse livro é escrito por um homem Francisco Martínez Hoyos mas ó, fiquei com vontade de ler sobre as Libertadoras da América e vocês sabem que eu tenho estado numa crise docente não porque eu tenho questionado essa escolha de maneira alguma é uma coisa que eu gosto muito de fazer dar aula preparar aula e tudo mas eu tô tendo que me adaptar a novos públicos a novos tempos claro que agora durante esse momento de isolamento social que a gente tá passando por conta do coronavírus a gente vai ter que voltar um pouquinho pras aulas um pouco mais expositivas por ser a distância mas no geral em sala de aula eu tô tentando experimentar alguns modelos novos alguns formatos de aula um pouco mais dinâmicos então eu tenho comprado alguns livros sobre isso eu e a professora Fabiana Lessa também de filosofia o Instagram dela é incrível sigam é arroba estudos de filosofia nós montamos um grupo de professores de filosofia no WhatsApp e a gente tem trocado muitas dicas então a maioria dessas coisas que eu vou mostrar aqui veio de dicas desse grupo uma delas ela é descrita como um livro mas é mais um joguinho chamado Puxa Conversa Filosofia não sei se vocês já ouviram falar existem outros Puxa Conversa Puxa Conversa Família e o subtítulo aqui são 100 Perguntas para Pensar e Dialogar da editora Matrix e a autora desse joguinho é Isabel Sampaio isso aqui é uma caixinha como se fosse uma caixinha de baralho e tem dentro cartas e aí você vai puxar uma carta e aqui vai ter uma frasezinha e uma pergunta e na verdade é para você puxar a conversa só que claro a partir de temas filosóficos então nesse caso eu tirei uma da Simone de Beauvoir Ninguém nasce mulher torna-se mulher e a pergunta é que sentido você atribui a essa afirmação e aí você deixa a pessoa responder você concorda ou discorda você responde e assim por diante eu achei muito legal essa ideia não só pelo jogo mas pela ideia que ele traz pelas possibilidades a gente pode criar cartinhas também a gente pode pedir para os alunos ajudarem a gente a criar cartinhas e eu gostei muito dessa possibilidade eu assisti a um vídeo aliás era um canal sobre filmes e que tem o Puxa Conversa de Cinema se vocês se interessarem eu vou deixar o link para esse vídeo no box de descrição porque eles fazem esse joguinho eles tiram uma carta um pergunta para o outro um responde para o outro e ficou bem legal o vídeo quero ver se algum dia alguém topa fazer comigo aqui um Puxa Conversa de Filosofia esse aqui na verdade eu já tinha eu só vim mostrar para quem se interessa pelo tema esse não foi comprado esse ano é o 100 Ideias para Ensinar Filosofia e Ética para Professores de Ensino Médio do autor John L. Taylor pela editora Vozes ele traz várias ideias diferentes cada uma dessas bolinhas é uma ideia e maneiras de aplicá-las em sala de aula a gente sabe que muitas dessas coisas não são muito aplicáveis no nosso sistema de ensino que é um sistema muito fechadinho muito conteudista muito voltado para o vestibular mas tem aqui dicas para você despertar nos alunos o interesse pela filosofia né como ponto de partida o que é filosofia tem algumas atividades sobre encorajar a pesquisa então para você ensinar os seus alunos a estudarem e a pesquisarem de uma forma rigorosa tem uma parte sobre argumentação como montar um argumento filosófico como escrever filosofia e montar projetos então é um livro bem interessante embora nem todas as ideias sejam completamente aplicáveis elas podem dar também alguns caminhos para a gente seguir agora esses outros três que eu vou mostrar para vocês são de ensino de filosofia e eu comprei agora em fevereiro e março um deles chama-se Dinâmicas para Aulas de Filosofia do Valdir Pedro pela UAC Editora esse foi dica lá do grupo nosso e ele vai propor atividadezinhas também esse aqui é mais curto eu acho né que é um livro mais curto ele é mais fácil de ler bem espaçadinho a letra é grande esse eu ainda não li eu li duas atividades mais ou menos e achei elas um pouco superficiais mas depois que eu leio eu conto para vocês se eu acho que vale a pena ou não outro bem interessante na mesma linha foi esse aqui Lecionando Filosofia para Adolescentes Práticas Pedagógicas para o Ensino Médio do Renato Veloso pela Editora Vozes também foi indicado lá no grupo e eu gostei muito do sumário desse livro vai falar sobre a importância da filosofia o perfil do aluno adolescente o planejamento de ensino em filosofia métodos ou modos para ensinar filosofia tem um capítulo sobre atividades didáticas outro sobre avaliação e um outro a relação com a comunidade escolar além disso nos apêndices tem umas coisas muito legais sugestões de filmes sugestões de letras de música principais organizações de filosofia do Brasil principais filósofos e suas principais obras mas é um livro bem interessante eu acho que para professores de filosofia principalmente que estão iniciando esse aqui é uma espécie de planejamento de aulas bem legal e diferente daqueles outros dois que eu mostrei para vocês que é só a proposição de atividades esse aqui eu acho que é mais aprofundado e mais abrangente esse aqui tinha me interessado eu não me lembro quem indicou eu acho que eu vi em algum Instagram mas me surpreendeu pelo tamanho eu achei que seria um livro pequeno e é um livro grandinho chama-se Casos Filosóficos do Martin Cohen pela editora Civilização Brasileira é um livro de história da filosofia que vai falar dos autores dos principais filósofos mas de um jeito mais humorístico de um jeito mais irreverente vai contar alguns causos sobre a vida desses filósofos que eu acho muito útil durante a aula eu acho que é uma coisa que fisga os alunos quando você conta alguma coisa inusitada daquele filósofo daquela pessoa eles ficam mais não sei desperta mais a atenção deles então apesar de ter essa pegada meio que de desconstrução total eu acho que alguns desses causos podem ser aproveitados para a sala de aula pelo menos essa é a minha esperança eu comprei um que eu fiquei de olho desde que eu fui na livraria e foliei dei uma olhadinha no sumário gostei bastante esse livro aqui tudo que você precisou desaprender para virar um idiota do Meteoro Brasil pela editora Planeta e eu particularmente não conheço os autores sei que eles têm um canal no YouTube é um canal com viés de esquerda política aqui na orelha está dizendo que os criadores do Meteoro Brasil Meteoro Brasil é um projeto criado por um cara simples Álvaro Borba e uma mulher sábia Ana Lesnovski que se uniram em torno de um interesse comum a compreensão dos limites entre realidade e ficção nem sempre bem definidos eu já vi um ou dois vídeos deles eu não gosto muito do tom dos vídeos eu acho que é um tom talvez sensacionalista não sei que palavra usar mas eu gostei muito do sumário do livro eles vão argumentar sobre teorias da conspiração porque hoje a gente vive uma crise grande da verdade o que é a verdade no que acreditar a questão das fake news e tem se espalhado muito pela sociedade várias visões que são falsas por exemplo de que a Terra é plana e em cada capítulo eles vão desmentir uma dessas coisas ou afirmar alguma coisa por exemplo o capítulo 2 é globalismo não existe o capítulo 6 direitos humanos não são uma ferramenta de dominação global capítulo 16 vacinas são seguras capítulo 15 o método científico é uma conquista a ser celebrada então eu acho que é um livro importante pelo menos ele traz temas importantes eu pretendo ler em algum momento e conto pra vocês se a escrita se o rigor científico estão aqui né pelo menos na minha visão mas acredito que sim já que ele se propõe a desconstruir em verdades e aí eu fiz a minha compra tradicional na Boitempo na promoção de dia da mulher todo ano a Boitempo tem feito essa promoção de colocar bem mais baratos os livros escritos por mulheres nessa época do dia internacional da mulher e eu aproveito compro algumas coisas que eu estava de olho e junto com esses livros me vieram vários vários cartões eu achei ótimo porque eu vou usar como marcadores de livro e eu comprei quatro livros nessa promoção da Boitempo o primeiro Olga Benário Prestes uma comunista nos arquivos da Gestapo da Anitta Leocádia Prestes pela editora Boitempo a Anitta é a filha da Olga aquela sabe quando você vê o filme da Olga a Olga fala eu estou grávida grávida de Luiz Carlos Prestes a Anitta que estava na barriga dela e a Anitta Leocádia Prestes ela é historiadora então eu fiquei muito animada para ler essa essa biografia eu já li aquela do Fernando Moraes que eu achei muito romantizada apesar de ser uma escrita boa e eu quero ver como é que a Anitta lidou com isso contar a vida da mãe dela sendo a mãe dela e a Anitta sendo historiadora quero ver como é que ela vai equilibrar esses dados todos que ela tem e gente tem fotografias do arquivo de família dela então assim eu acho que deve ser um livro incrível também comprei um que ouvi muitas recomendações positivas feminismo para os 99% um manifesto da Cinzia Arruza da Titi Bhattacharya e da Nancy Fraser é lindo ele tem o corte roxinho e todas as páginas com essa margem roxinha também e pelo que eu entendi nesse livro elas vão muito na linha de criticar o capitalismo e aí cada capítulo desse livro é uma tese é uma defesa que elas vão fazer de alguma coisa a tese 1 é uma nova onda feminista está reinventando a greve a tese 2 o feminismo liberal está falido é hora de superá-lo então elas vão sempre defender alguma coisa nessa linha de criticar o sistema mais profundo que existe na nossa sociedade que é o sistema capitalista outro que eu comprei esse aqui gente eu estou muito afim de ler logo Mulheres e Caças Bruxas da Silvia Federici dela eu já li Caliban e a Bruxa fiquei completamente apaixonada olha esse livro que maravilhoso além do texto que deve ser incrível o tema é maravilhoso as ilustrações são olha isso apaixonantes e é um livro parece que mais fácil de ler do que o Caliban e a Bruxa que é um livro mais denso maior e vai se focar exatamente nesse tema da Caças Bruxas e o último da Boitempo que eu comprei nessa promoção foi uma autobiografia da Angela Davis que livraço também é maior do que eu esperava é maior do que os livros de ensaios dela que eu tenho e eu espero simplesmente que seja assim extraordinário porque essa mulher não tem igual comprei o livro 70 do Henrique Schneider pela não editora esse livro foi vencedor do Prêmio Paraná de Literatura em 2017 e é um livro sobre ditadura militar no Brasil essa capa genial genial é da Luisa Zardo e a sinopse do livro é a seguinte Raul é um bancário dedicado um cidadão de bem levando uma vida tranquila em junho de 1970 destina todas as suas energias ao trabalho e a política não lhe interessa até que um dia em meio ao clima de euforia patriótica às vésperas da final da Copa do Mundo ele é confundido com um militante preso e atirado em uma cela para confessar algo que não sabe a partir daí o jogo vira e ele passa a viver o que de mais terrível aconteceu no Brasil nos anos de chumbo imagino que seja um livro muito pesado não sei quando eu vou conseguir ler mas vai servir para o meu projeto lendo a ditadura e eu gostei porque é um livro de ficção é um romance não um livro de história acadêmica e sobre a ditadura militar eu leio mais livros acadêmicos então o que me atraiu foi o fato de ser uma ficção sobre esse período histórico comprei um que vai me ajudar nas minhas aulas eu espero mitos gregos histórias extraordinárias de heróis deuses e monstros para jovens leitores do Nathaniel Hawthorne da Clássico Zahar então aqui são seis histórias da mitologia grega contadas por um romancista norte-americano aqui tem a história da medusa a história do rei Midas da caixa de Pandora de Hércules uma história que envolve Zeus e Hermes e a história de Belerofonte o herói que domou o Pegaso aquele cavalo alado livro lindíssimo lindíssimo gente olha isso maravilhoso devo mencionar que as ilustrações são de Walter Crane eu falo de mitologia no início das aulas de filosofia quando a gente diz sobre o nascimento da filosofia a gente fala quais são as diferenças entre a filosofia e a mitologia já que as duas são formas de explicar o mundo o que elas tem de diferente então é muito legal sempre ter alguma história mitológica para contar para que os alunos percebam o quão diferente é um discurso filosófico de um discurso mítico e aí eu resolvi completar minha coleção de uma coleção que está esgotada faz tempo já mas me deu um faniquito e eu quis completar logo porque é uma coleção que eu gosto muito chamada coleção virando séculos eu já tinha aqui em casa um dos volumes são quatro no Plutal um deles o que eu já tinha é o escrito pelo professor Nicolau Sevisenko que eu já elogiei aqui em algum vídeo que foi meu professor lá na história e que é uma pessoa extraordinária um historiador fora do comum assim e eu comprei os outros dessa coleção tudo em sebo mas todos vieram num estado excelente eu fiquei muito feliz um deles foi esse aqui o Ano Mil Tempo de Medo ou de Esperança do professor Hilário Franco Júnior essa coleção toda é da Companhia das Letras mas está esgotada e o Ano Mil durante o que a gente chama de Idade Média foi um ano de muito medo as pessoas achavam que o fim do mundo estava próximo que o juízo final estava próximo então o professor Hilário vai falar sobre isso outro da mesma coleção chama-se 1680 a 1720 O Império deste Mundo da professora Laura de Melo e Souza da Maria Fernanda Batista Bicalho então esse livro aqui vai falar sobre o Brasil no início do século XVIII e finalmente esse aqui 1890 a 1914 No Tempo das Certezas da Angela Marques da Costa e da Lilia Molite Schwarz vai falar sobre a virada do século XIX para o XX que foi um momento pré-Primeira Guerra Mundial e um momento de muita euforia em vários lugares do mundo principalmente na Europa Belle Epoque imperialismo então como vocês podem ver essas coleções são sempre a virada do século ou a virada do milênio no caso do ano 1000 e no caso do livro do Nicolau Sevisenko que vai falar sobre a virada dos anos 2000 ou seja do século XX para o XXI ou seja do segundo para o terceiro milênio então é isso gente espero que vocês tenham gostado das minhas aquisições dos presentes que eu ganhei das minhas compras e se vocês quiserem adquirir qualquer um desses livros pela Amazon por favor utilize meu link que está aí no box de descrição que isso me ajuda muito e você não paga nada mais por isso e sempre lembrando que é bem legal comprar direto das editoras também eu estou priorizando isso ultimamente todos os livros que eu posso eu tenho comprado diretamente da editora que eu acho que é importante gente eu esqueci de mencionar os e-books que eu comprei que eu adquiri durante esse período não vou falar sobre todos porque durante esse período de isolamento social por causa do coronavírus muitas editoras liberaram editoras e autores liberaram vários livros e-books para a gente baixar gratuitamente eu não sei se ainda estão gratuitos no momento que vocês estiveram assistindo esse vídeo de qualquer maneira a lista de todos eles que eu baixei estão aí no box de descrição antes do período de isolamento estavam liberados lá na Amazon alguns e-books acadêmicos lançados por editoras universitárias que fazem parte do selo Cielo Livros está tudo aí embaixo para vocês várias editoras como eu falei disponibilizaram as que eu me lembro agora são a Companhia das Letras a Roco a Nova Fronteira a Boitempo e a LPM o link para tudo isso está aí no box de descrição só lembre-se de que quando você clicar no link verifique o preço do livro e verifique se é a versão digital ou se é a versão física você pode trocar lá na hora que você quiser comprar por um ou por outro tá bom? e o único e-book que eu comprei durante esse período foi o 5 dias para o fim do mundo do Lucas Rocha da editora Agência Página 7 eu comprei por R$ 5,99 e vai ser o livro do Piquenique Literário que vai acontecer no dia 5 de abril porque a Thais e o Bruno que são os organizadores do Piquenique Literário aliás, sigam lá no Instagram vão promover um encontro virtual no dia 5 de abril acho que quando esse vídeo for ao ar já vai ter acontecido mas achei bem legal a ideia de fazer um encontro virtual esse livro é um livro curto e é um livro jovem adulto então talvez seja com uma abordagem mais leve não de um tema mais leve mas com uma abordagem mais leve e eu lerei em breve então eu venho contar para vocês, tá bom? digam aí nos comentários quais livros vocês gostaram mais que eu mostrei aqui no Book Hall eu fiquei muito, muito feliz com essas aquisições mesmo e um beijo para vocês a gente se vê nas redes sociais até o próximo vídeo tchau 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 tchau